Bom dia, hoje é quinta-feira, 20 de outubro de 2022. Vamos para a nossa meditação de hoje, lado a lado com Jesus. Viver um dia por vez. O nosso texto de hoje se encontra no livro de Jó, no capítulo 1, versos 21 e 22, que diz E disse, Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. O livro de Jó é um livro extraordinário. Conta a história de um homem, Jó, um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Você conhece alguém assim? Ou você é assim? Teme a Deus, obedece a Deus, anda nos caminhos do Senhor e procura a todo custo se desviar do mal, a se desviar da roda dos escarnecedores? Assim era Jó. Mesmo tendo a vida dessa maneira, nessa retidão, ao lado do Senhor, Jó passou por uma tremenda crise, que com certeza você e eu jamais vivemos. Temos passado por momentos difíceis, é verdade, e quando esses momentos chegam, geralmente colocamos a culpa em Deus. Ah, o Senhor não está atento às minhas necessidades. Será que Deus está vendo o que eu estou passando? Senhor, eu estou sendo fiel. Vou à igreja, devolvo os meus dízimos. Por que estou passando por isso? Muitos ainda ensinam por aí que devemos questionar a Deus, exigir, determinar que o Senhor faça um milagre na nossa vida, que não nos deixe passar por circunstâncias difíceis. Queridos, Deus nunca prometeu que nós não teríamos problemas, lutas e dificuldades. Pelo contrário, Ele disse, Deus quer estar ao nosso lado para nos ajudar a vencermos toda e qualquer dificuldade. Jó era um homem rico, nada lhe faltava. Uma família vasta de filhos, terras, gado, dinheiro, muito próspero. Mas um certo dia as coisas começaram a se complicar para o lado de Jó, e ele foi perdendo tudo. Perdeu os filhos, perdeu os bens, os animais, o dinheiro, e ficou ali numa situação complicada. Para piorar mais ainda, sofreu uma grande doença, uma doença que foi acabando com a sua pele, com o seu corpo. A sua mulher, ao vê-lo naquela situação, disse, Amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas Jó era temente a Deus. Jó tinha muito claro em sua mente que não era Deus que estava fazendo aquilo com ele. Por isso, jamais o praguejara, jamais o abandonara. E a declaração que ele diz é muito forte, que é o texto de hoje. Quando nascemos, nascemos sem nada. Mas muitos acreditam mesmo que precisam acumular bens, riquezas, entendendo que vão levar para o resto de suas vidas. Sabemos que quando a morte bate a porta, nós abandonamos a vida. Tudo o que fizemos fica por aqui mesmo. Vamos para a sepultura sem absolutamente nada. Isso não é um convite para a indolência e a preguiça. Precisamos trabalhar enquanto vida temos para não sermos pesados a ninguém. Mas precisamos entender que o que temos nesse mundo é para viver um dia por vez. A cada dia podemos ser felizes e abençoar outras pessoas. Se Deus nos abençoa financeiramente, temos a oportunidade de abençoar outras pessoas menos favorecidas. Viver um dia por vez é agradecer a Deus pelo que tem, pela comida que tem, pela roupa que veste e saber compartilhar com aqueles que precisam. Quando a morte bater a sua porta, não levará nada consigo. Mas poderá deixar um grande legado nesse mundo. Um legado de uma pessoa que amou o próximo, que ajudou o próximo, que soube compartilhar os bens que Deus deixou em sua vida. Pense nisso e entenda que tudo o que nós temos vem da mão do Senhor. E precisamos usá-lo com sabedoria. Que Deus te abençoe e quero orar com você. Ó Pai, obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Pelas bênçãos que o Senhor nos dá. Pelas bênçãos materiais, pelo pão que temos em nossa mesa, pela roupa que temos para vestir todos os dias. Isso é muita bênção que o Senhor nos dá. Que possamos ser gratos todos os dias e poder compartilhar com aqueles menos favorecidos. Ajuda-nos, ó Pai, a viver um dia por vez. A sermos gratos e úteis na vida do nosso próximo. Nos entregamos em Tuas mãos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Essa foi a nossa meditação de hoje. Se você gostou, é só deixar o like. E aproveite e já compartilhe com os amigos, para que essa mensagem possa chegar em muitos corações. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço. Fica na paz e te vejo amanhã.